eu tô jogando pra cima agora meu eu tô jogando um lance pra cima agora meu ô filada ele não me Viu, vai tomar? Ai, não, br... Que isso? Me chama de Arex. Pode vir, pode vir. Vem, 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 vem. Olha essa granada tipo Black. Ei, escorreguei! Só fingir que caiu o Wi-Fi, vai vir de bocão. Vem. Vem, cara. Celular do cara. Deixa eu ver que mochila o Fazem tá usando. Fazem tava sem mochila, já tirou logo na hora, filho. Vem, vem, vem. 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 Obrigado.